Estamos ao vivo e há cores para todo o Brasil. Boa noite, garotas. Se sair o braço da guitarra tá bom, mas agora a gente tá nessa, né? Lá, tipo, é depois. Aqui é a transmissão, lá é a câmera. É essa câmera aqui? Aí, ó, testando as câmeras, ó lá, tá vendo? É essa aqui com a batata ligada. E aí, cadê a galera? Cadê a galera? Tem alguém assistindo. Pegou alguém aqui? Ô, Grilo! Ô, Grilo! Isso aqui é só para avisar para a galera que eu e o Dicão estavam começando uma live lá no meu canal do YouTube. Procura lá no YouTube Sérgio Batata e entra lá que o som vai estar melhor e tal, não vai ficar só na minha cara. como é que tá o som aí? Vã? Entrou? Alê? Alê? Só a Vã e Alê estão aqui. Eu acho que a Vã não tá. Ela escreveu oi antes da gente começar. e agora só tem uma pessoa assistindo. E quem será essa pessoa? Alê? Só vai melhorar o posicionamento dessas... das duas câmeras pequenas nessa... Aê! Tá bom o som, hein, bebê? Tá maravilhoso. A voz e a guitarra estão no mesmo volume? Ou estão no mesmo lugar que deveriam estar? Acho que tá com muito delay? Não. Eu acho que tá só querendo apitar aí alguma coisa. Vou fazer essa? Aê! Tem mais gente chegando aí! Boa noite, Maruja! Cadê o Molicão? Aê! Gostei desses timbres! Hoje é de guitarra, Ticão! Fala aí! Hoje é pra esmerilhar! Vamos ver! Aê! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais farta e clara Repleta de toda satisfação Se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E isso vale até qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de guerra De gente fina elegante e sincera com habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte amor Vamos e ver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo a vida mais farta e clara E essa força que tem uma paixão E essa força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina elegante e sincera com habilidade Pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Teve uma hora que ficou muito baixo, né? Não, tava bom no começo, aí de repente ficou alto, pelo menos pra mim, né? Não sei, pra galera lá em casa. Eu mudei a chavinha aqui, ó. É, aí você mudou a chavinha, lascou. Pelo menos pra mim, deixa eu ver. A distorção só do solo mesmo, que tá compatível, né? Vamos tentar fazer aquela que a gente arriscou agora a pouco. Se tiverem algum pedido, é só mandar aí na tela. Aí, Dicão. Jota Quest. Eu vou ouvir aqui do YouTube. É, mas parece que tá bom a distorção. É, mas parece que tá bom a distorção. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Ticão, abaixa o retorno aí O retorno é nos penúltimos dois canais da mesa digital Aqui, aqui, aqui? Abaixar ou... Abaixar Isso Por quê? Porque eu aumentei a sua guitarra Pra galera Olha lá, ficou ótimo a tela dividida em três assistíveis e 45 polegadas Não, 45 polegadas Esse show é pra 60 e poucos polegadas Tô brincando Ah, você tava cantando o Jota Quest? Já tava Tava atendendo o pedido já Ficou bom, né? Eu não vi Só vi aqui no YouTube agora A gente começa junto essa ou não? Pode começar, Dicão Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu passo tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje Hoje Eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu passo tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Versão estendida Para o segundo disco Vai lá Batata Retendida Ou vous stretching Que musicas Por fora Que musicas São 교vas Contar Sindar Vamos lá, vamos compartilhar pessoal Se não vai ficar... Dá like Se não fica muito... Cadê? Eu não posso dar like no meu próprio vídeo? Acho que sim Mas isso é coisa de gente carente É, mas é o que eu faço Gostou dessa versão estendida, Batatinha? Gostei Gostado que eu olho pra tela lá pra falar com você Mas você tá lá atrás no tempo Me lembra minhas frases Você não pode olhar pra aquela tela, você tem que olhar pra essa Ó, oi de cama É verdade É muita tela aqui Muito legal Só tem mulher assistindo Tem um cara Nosso show é muito pessoal É muito específico, né Batatinha? Eu tô zoando Vamos fazer já o primeiro Arriscar a primeira coisa aqui Complicada Vamos Primeiro que é arraviado Tá bom Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 tchau 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 Não haverá mais Mas você pode sentir um pouco doce Você pode se levantar, se levantar, se levantar Eu acredito que está funcionando, menina Você vai continuar a seguir o show Vem, é hora de ir Não há dor, você é uma cidade A distância, a smoke on the rises Você só vem through in the waves Vem, é hora de ir, mas eu não posso ouvir o que você diz Quando eu era um filho, eu caí em big lips Out of the corner of my eye I come to look, but it was gold I cannot put my finger on it now The child's gone, dream is gone And I can't be gone, caught up in the night And I can't be gone, I can't be gone, caught up in the night I can't be gone, I can't be gone, caught up in the night I can't be gone, caught up in the night Você não curtiu meu solo? A base estava comida, tempo Mas assim é legal, porque a gente fica tocando como se fosse prog metal Prog metal Está parecendo brintinha Aí eu tive que parar antes, porque toda vez, no finalzinho eu errabo Eu não quero ficar errando Eu quero ficar seco Mas estava tão alto o solo que ninguém nem ouvia Está boa a bateria? Está alto o solo na sua orelha, né? Ah, entendi Para a galera não está, está num volume legal Vocês devem ouvir igual eu estou ouvindo Só o solo Ele ouve só o solo Eu vou me tirar dessa câmera Para que aí fica uma Pegando bem o braço da guitarra A sua cara já está pegando na outra principal, entendeu? Essa aqui pega só o braço da guitarra e a outra pega eu Não é legal, galera? Fala aí Pô, cadê o Lucão? Ele falou que ia estar aí, meu Não está... O que ia acontecer assim? Pessoal, tem mais alguém nessa sala? É? Cadê? O povo não pede música, não? Estamos curtindo aí É que elas estão divulgando no Facebook, no Instagram Deixa eu mandar aqui para o Lucão Ele falou que ia assistir Começou oito e meia, pessoal Vamos que vamos Agora? Bom... Vamos nacional, então E aí, gostaram? Gostaram do fundo? Gostaram do fundo? Eu troquei o fundo de vermelho Como diria o Jardel Rosa Para o... Para a Cortina Preta Gostaram? Gostaram? Vai, Ticão Vai, Ticão Olha essa câmera aí Ó... Ó... Agora que você não fosse lá Vou botar só ela Agora sim Todos os dias Temos o tempo Temos todo o tempo Temos todo o tempo Temos o tempo Temos o tempo A perder Nosso suor Sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Que selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da cor dos seus olhos Já estamos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Escuro Mas deixe as luzes Acesa Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 O Lucão chegou Lucão! Boa noite! Chegou o Lucão Boa noite! Peraí Tão Não puxa outra não Não, não vou puxar Só vou fazer esse riff Dá um controlinho ali que você tá laranja, velho Você tá parecendo o Donald Trump Tô de novo de Donald Trump Vamos ver Se fica branco, fica melhor Melhorou um pouco? Não, tô bem vermelhão Continua laranja Ah, mas agora eu pus a luz branca Ó Ó, pediram Seca Baleiro ali, ó Vem lá, Dicão É, combina com esse riff, né? Vai, será que vai sair, Batata? You can, you can, you can, you can Seca Baleiro Ô, Lucão, é verdade, mano A gente sempre esquece dessa parada Boa Põe o meu e-mail aí Põe o meu e-mail aí Ô, papai É muita tela, mano É muita tela, mano É muita tela, mano É nóis Mas também em casa Mas também em casa Então os parceiros não é de hoje, não E aí você já pensou em comprar um curso pro seu sobrinho Pro seu filho, pro seu vizinho Aquelas pessoas que devem estar tocando em vez de jogar videogame? Olha que é uma boa, hein? Você vê que é do coração É Boa, Lucão É totalmente do coração Eu tava triste Atendendo o pedido, hein? Deixa eu lembrar, né? Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que a top móvel Deu uma angrela na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário Que um paulistano Que o canastrão Na hora que caiu Tava mais bom Que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo tipo Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei Com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Tava triste, tristinho Mas sem graça que a top imóvel magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um milhão de filmes investigando Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Gostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você, era Caju, do Alabama Sendo dito, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito não te ama Que tanto não te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Hoje eu acordei com uma vontade danada De comprar o óbvio oculto do violão Que dá pra todo mundo que eu conheço Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa, vamos sair pra ver o som. Nem é isso, né, que ele fala? Me dê a mão, vamos sair pra ver o som. Aê! O som tá bom, Lucão? Hoje nós testamos uma configuração diferente com guitarras e distorções. Eu falo, eu falo, típico, toca que tá, típico, toca que tá. É que às vezes eu acho que eu não lembro mais como toca, e você percebe que às vezes eu tô certo. Tem um pedido também ali, ó, Nando Reis, bebê, vamos tocar a nossa canção. Quero ouvir você cantando daí, hein, por favor. É aquela que não tem bateria? Não, essa é uma música que chamava M, e eu rebatizei ela de V. Opa! Vira um band. E agora, o que vou fazer? Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez? Se agora não posso te esquecer, se o seu cheiro ainda está no travesseiro, e o seu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo goe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar, e te beijar de novo. E agora como posso te ver, se o seu nome está gravado no meu braço, toma um selo, nossos nomes que tem o V como um elo. E agora como posso te perder, se o seu corpo ainda guarda o meu prazer, e o meu corpo está voltado com o teu. Espero que o tempo goe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar. Espero que o tempo goe, espero que o tempo goe, espero que o tempo goe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar, e te beijar de novo. Acho que agora a gente se desencontrou. Deu uma leve impressão. É, achei que até que rolou. Agora pelo menos a base não estava corrida. O Gabriel, meu aluno, mandou um zap aqui para mim. Hoje o metrônomo do Dico está a 200 bpm, mano. Estou puxando mais rápido mesmo. É porque não dá tempo de tocar quase nada, né? A gente está querendo fazer um show de 400 músicas hoje. Deixa eu ver. Está muito rápido, Batata? Você tem que me avisar. Você é um baterista. É da hora rápido. Você que é um baterista, mano? Eu vou tocar uma baladinha agora. Pois é, aqui ainda não. Eu estou em uma live aqui com o Ticão. Entra lá no canal do YouTube para você assistir. Quando acabar aqui eu baixo. E te mando. Valeu, Lucão. Esse é um novo brinquedo que a gente está usando hoje. Testando pela primeira vez. Que leve lá no grupo com a Naldi. Um ampli. Lá no... Black Star. Show de bola. Não, se ele falar isso, mano. Sério, eu só vou tocar balada até o final. Não, 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 não. Vou começar a tocar. Olha! Nossa, o som aqui está... Olha! Vai, estava certinho, viado. Vamos. E aí, qual a canção que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma canção para você fritar de novo. Eu falei para ele fritar, vocês não viram? Eu vou pegar uma canção para você fritar, vocês não viram? E aí, qual a canção que está? And where's her now And where's her now She lives with a broken man A crackpole and a steer in the band Who just grows and burns Used to do surgery For girls in the 80s She'll get my heart down Where's her now Where's her now Where's her now Where's her now She looks like the real thing She tastes like the real thing My fake blood to glow But I can't help the feeling I could blow through the ceiling If I just run and run It wears me out It wears me out It wears me out It wears me out And if I could be who you wanted If I could be who you wanted All the time All the time All the time Pediu Ganhou E essa é Essa a gente sabe tocar em Batata Parece É Eu não sei qual música que é não R.E.M R.E.M é uma banda né Mas eu não sei qual música que a gente toca Não? Pelo menos eu não lembro pelo nome Losing My Religion Ah Losing My Fucking Losing My Fucking Religion Oh, yeah It's bigger Bigger than me You are not me The lens that I will go to Just hands in your eyes Oh, no I'm sad too But I'm sad enough That's me in the corner That's me in the spot Life Losing My Religion Trying to keep up with you And I don't know If I can't do it Oh, no I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you singing I think I got I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep up with you Like I heard last blind fool Oh, no I said too much I said no Consider this Consider this The hink of the century Consider this The sleep That brought me to my knees Spell What if all this fantasy is gonna Frame me ground Now I'm sad Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you singing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spot Life Losing My Religion Trying to keep up with you And I don't know If I can do it Oh, no I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you singing I think I'm gonna saw you try But that was just a dream Try 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 Why Try That was just a dream Just a dream Just a dream Dream A gente não sabe mais quantas vezes são Mas eu percebi que minha guitarra desafinou horrores Você viu ali de cão Uma pessoa chamada Country Boy Pediu Motorhead Ace of Spades Country Boy Como assim? Um Country Boy pede metalzão pesado Deve ser o Gabriel O que você acha? Vamos fazer Pediu, né? Ixi Tá falando sério de cão? Não, né? Olha lá Olha aqui Como é que é mesmo? Por que que tá subindo esse número? Ace of Spades Ace of Spades Ace of Spades É você, né? Que aperta esses números É, pô É porque os números aqui Pra poder dar o A câmera Eu não lembro, não Vamos fazer Ace of Spades Já tocou esse som alguma vez na vida, de cão? Toquei acho que numa audição Não sei Deve ter sido Galera É o seguinte Se vocês estão curtindo aí Dá o joinha Compartilha com os amigos Tal Quem puder dar uma força O nosso pix tá aí nos comentários O de cão escreveu aí Em meu nome Nosso pix tá aí nos comentários Quem puder dar uma força Qualquer valor A gente tá aqui pra se divertir Pra tentar fazer a noite de vocês mais alegre Mais feliz Beleza? Meu, você acredita que tava escrito Toca A R-E-M E eu consigo entender? R-E-M Espero que seja R-E-M mesmo Ah, mas a galera gostou Quando a gente começou a tocar essa música É Tomara que eu tenha atendido o pedido Beleza? Então é o seguinte Quem tá sem grana pra ajudar Ajuda muito dando um like Compartilhando com os amigos Beleza? Quem tiver um pouquinho de grana Opa Quem tiver um pouquinho de grana E quiser ajudar a gente É Vai nos comentários aí Tem o pix Da gente Que é o e-mail do de cão Você dá Põe o e-mail do de cão Lá na chave pix Pode passar qualquer valor E se você tiver Um pouquinho melhor ainda E quiser comprar Um dos nossos cursos Tanto de violão Chama O Óbvio Oculto do violão Por Mr. Dico Quanto Fala aí Dico O meu que eu não sei dizer Pinking out of there É isso aí É esse nome aí Pensando fora da caixa Pensando fora da caixa Certo? Vai nos ajudar bastante E vai ajudar muito também Pra quem ganhar o curso, né? Afinal são dois professores Que já tão fazendo isso Há muito tempo Há muito tempo mesmo Ó o cabelo do Dico Tá branquinho Só falam disso hoje em dia É ou não é, Dicão? É isso aí, pessoal Vamos fazer um tom Esse curso tá valendo a pena, viu? Pode recomendar Ah, e se você não quiser comprar Mas quiser anunciá-lo Vire um parceiro nosso, né, Batata? É, tem um... Chama... Esqueci o nome É afiliado Afiliado Ó o Isaac O Isaac tá aí no grupo Assistindo Isaac é um afiliado É um afiliado, é verdade Botar pra vender Isaac Botar pra vender Isaac Mais uma baladinha Com esse deleito Vai me queimar Minhas pernas, Dicão Vai me queimar Minhas pernas Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing You were there Two words colliding And taking our tears apart We could live For a thousand years But if I hurt you I'd make wine From your tears I told you That we could fly But we all have wings But some of us don't know why That we could fly Oh, have we, but some of us don't know why I, I was standing early there You were there Two words colliding Yeah, try and drink And they could never Have a juice apart I, I was standing You were there You were there You were there I was colliding Two words colliding And they could never Tear us apart You, I was standing You were there I was there I was colliding Two words colliding And they could never Ever tear us apart Aquele acorde maravilhoso Eu esqueci de gravar Por isso que eu repeti aquela parte Faz tempo que eu não faço, né? Aí eu acabo esquecendo umas coisas É Olha lá, pediram agora? Pediram Creedence Creedence Eu não sei se a gente sabe essa aí Você sabe essa aí, Dickão? Putz A gente podia fazer aquelas duas Que a gente fazia, né? Um tempo atrás É Tudo bem, Country Boy? A gente vai fazer outras duas Do Creedence É, as que a gente sabe, né? É Sabendo já fica um pouco complicado Sem saber, então? É Eu acho que é um tomo Spenso Eu acho que é um tomo Fazer, sei lá O que está aí? 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 Benjamin? O que está aí? 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 O? O que está aí? 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 O que está aí?